E aí pessoal, vim aqui apresentar pra vocês mais um vídeo da UpMidias, da nova série da MSI Dragon Edition. O computador, além de ser lindo, com um dragão desenhado na frente, muito bonito esse notebook, ele tem um Intel Haswell GTX 780, ou seja, não trava os jogos, dá pra jogar no último, ele tem 4GB de placa de vídeo, tem 3 SSDs em RAID, então o computador é muito rápido. Se com um SSD o notebook não travava, era super rápido, imagina com 3. Ele vem com 32GB de memória e vem com 2Killer, então o computador tá muito rápido. Você pode jogar qualquer jogo que você quiser, que roda e muito bem. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.